Tudo bom, continuando a game play do Nier Automata, se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal, para dar aquela força, é um apoio enorme, que já ajuda muito a manter o conteúdo no canal se quiser fazer alguma doação, para o canal financeira, qualquer valor é sempre bem vindo ajuda demais a chave PIX está na descrição, e vamos para o vídeo estamos partindo do acampamento da resistência, para iniciar uma missão secundária, que temos aqui perto já tem ela marcada no mapa, bem a nossa frente, vamos lá, tem um robô em cima do prédio, é nele que vamos iniciar essa missão aqui então o robô está ignorando o 9S a todo custo e é uma das missões, que só fazemos na rota dele, por que é invasão vamos lá então vimos os pensamentos, que essa máquina tem, certo e por enquanto dessa parte, ela termina, e iremos para uma outra localização agora mudando de posição, estávamos naquele prédio lá na frente, subimos essas raízes aqui, e chegamos nele mais uma vez mesma coisa, precisamos fazer a invasão, para entender o que ele está pensando e desde que ele está fazendo o que ele está Suez Apenas apenas não pode ser feito. Mas... ... ... ... ... agora vamos para a ultima localização dessa missão, encerrar com ela, precisamos ir nessa direção aqui e é naquela torre, subindo quase no topo dela, tem aquela plataforma no meio, já da para ver que o robô está lá essa é a posição final da missão, vamos subir a escadaria, os inimigos podem acabar te seguindo toma cuidado ai, se te seguir vai ter que eliminar eles, para continuar a missão, vou ter que matar todos lá em cima porque as pessoas pensam, não tem razão, não tem razão, não tem razão, não tem razão Não precisa. Mas a guerra é continuada. A guerra e a guerra foi destruída. A guerra em nós não somos. A guerra em nós não somos. A guerra! tá bom é isso ai, para encerrar a missão, precisamos descer lá, onde o robô caiu, por que vai ter um item nos esperando no caso é esse aqui, otimizar mais 6, e é isso ai, vamos procurar a proxima missão, para começar a fazer ela voltamos para o parque de diversões, por que vamos ter uma missão, que é bem demorada, vou tentar resumir vamos lá, primeiro precisamos ir em direção ao subterrâneo, coisa que já pegamos uma arma, já enfrentamos o chefe do parque de diversões só chegar e interagir com o elevador só ir até o final, lá vamos encontrar um desenvolvedor de jogo, e vamos começar a fazer umas missões para ele também vamos lá então basicamente a missão é demorada por causa disso, vamos ter que voltar aqui depois de pegar os itens para ele, em diversas áreas, são 3, estou enganado no total, uma delas já é no comecinho do parque diversões vamos derrotar todo mundo e enfrentar, essa é a mais proxima, as outras começam a ficar mais longe por esse motivo vou dando uns cortes, para ir chegando, isso é sinalizado no mapa, vamos dizer que não tem como se perder é fácil de encontrar, por que a sinalização está no mapa, é ir no lugar e derrotar os inimigos, esses são os objetivos dessa missão tem mais alguns para eliminar, vamos lá em algum lugar está o item, pronto, acho que acabou, vamos pegando tudo, um deles é o item da missão pego o item da missão, temos que voltar no cara, para entregar, e jogar um pouco o game dele, para fazer o teste e fazer a depuração, e encontrar bugs, no caso aqui, vamos ter uma das paredes, vai ter um buraco para entrar, só preciso lembrar onde é só não morrer também, calma ai, vai dar bosta aqui, não era para a esquerda não será que era para a direita, e eu estou moscando, é isso ai, encontramos o bug, agora sim, acabamos completando a missão dele recebemos a recompensa direitinho, e automaticamente vai iniciar a proxima missão que vai ser basicamente, ele vai mandar em uma localização, buscar material para ele, para voltar, fazer o teste e depurar o game direitinho, encontrando um bug ali, vamos lá, iniciamos aqui, e precisamos ir para a localização onde ficam os inimigos acabamos de voltar na fábrica, é bem na entrada mesmo, já deu para ver a área vermelha no mapa, é para lá que vamos o problema maior dessa missão só, é esses rolês, que temos que ficar fazendo, querendo ou não é longe não é esses daqui, mais beleza, vamos seguindo em frente, até encontrar o inimigo já deu bom, vamos voltar lá para continuar a missão já deu bosta, beleza, recebemos a recompensa bastante dinheiro, recurso também, e vamos para a fase 3, que é a fase final, temos mais uma rodada, e vamos ver para onde vamos em busca das peças que ele precisa dessa vez é lá no deserto, vamos para lá já chegamos bem na entrada do deserto, temos um teleporte aqui perto, já temos a marcação da área, onde vai estar os inimigos que precisamos derrotar, para receber o item, e continuar com essa missão também, é esses dai, vamos sair na porrada com todo mundo quase lá, já pegamos o item, só voltar nele para continuar a missão vamos derrotando tudo ai, opa se completou, quem sou eu para reclamar, vamos encerrar essa missão, e receber a recompensa também é isso ai, mais é muita coisa que recebemos, e a música, muda para 8 bits, que legal é a música, muda para 5, panas mas dessa vez estamos na vila dos robôs, para iniciar uma missão, que tem com o próprio Pascual primeiro vamos aceitar essa missão, ai vou explicando ela para vocês e a missão, e a missão, eles vão para vocês para vocês, para vocês, para vocês Cheia da besta... O que não me dá pra... E eu acho que esse... O que tem que fazer? Não, não me dá pra eu. Ou depois não me dá. Eu acho que ... basicamente, todo arquivo do mundo antigo, que conseguimos encontrar e trazer para o Pascual ele vai nos dar uma recompensa, vamos dar um exemplo, já encontrei alguns, e posso voltar nele, e receber o dinheiro, em troca de passar essa informação para ela o detalhe maior, é que para completar essa missão, temos um item em especifico, que precisamos entregar para a missão ser completada que é partindo desse teleporte, da cidade das ruínas torre, e nesse prédio, é onde vamos ter o arquivo necessário para completar essa missão claro que não recomendo, entregar esse arquivo agora, é interessante explorar o game inteiro pegar a maioria dos arquivos ocultos, e ir entregando para o Pascual, em troca de dinheiro por que dessa forma, é garantido que vão receber, eu não vou garantir, que depois que completar essa missão vocês não recebam, dinheiro, tem esse detalhe, pode receber, como também não, não sei nessa área aqui, já vai aparecer no mapa o item, precisamos eliminar esses inimigos primeiro para fazer a interação com a caixa acabei eliminando os inimigos, só para dar aquela agilizada, por que a caixa está por aqui, não sei se está nesse andar, acho que está no debaixo por que para cima, se não estou enganado, não tem nada, encontramos ali é de invasão, já vamos fazer isso agora, já era, e é esse arquivo aqui então quando ele se pergunta, se é legal, entregar essa informação para o Pascual ou não quer dizer que temos duas opções para essa missão aqui, podemos entregar para o Pascual, porém ela não vai aceitar, por que sabemos que ela é uma pacifista, então ela não quer nenhum tipo de conflito, pelo menos deles, nos robôs então temos outra opção, que é levar isso aqui para o bunker, onde eu preciso continuar a história do game vai ter até uma cena, que é a continuação da história, mais vamos aproveitar e entregar isso aí, para a comandante do bunker dos androids então Aqui está o seu coração e o seu coração, que se tornou um descoberto, que se tornou um descoberto, que se tornou um descoberto. Essa é a reportagem de alienship. Sim, sim. Já que o alien é... Sim. Beleza né, então a gente já recebeu ali a continuação da história do game também, certo? e para aproveitar, já quero entregar essas informações para o comandante, vamos dizer que o Pascual ainda vai te dar uma recompensa por causa dessa informação, porém muitas vezes você pode pensar, que a comandante não vai te dar uma recompensa sobre essa informação aqui, mais ela dá sim, o problema é que ela coloca em uma localização aqui no Bunker e você precisa ir até lá, para receber essa recompensa, que no caso, está lá no quarto do 9S tem esse detalhe, muitas vezes você pensa, porra não estou recebendo a recompensa não, caramba, o bagulho está na legenda tem que ler, agora vamos passar lá no quarto do 9S, para receber a recompensa, ai vou lá e encerro o vídeo aqui também só precisa encontrar o quarto dele né, rapaz, está na onde isso ai? aqui o quarto do 9S, e vai estar no chão, a recompensa, que é essa daqui, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu